E aí galera, firmeza? Tô aqui de novo, ó, resenha do Vandeco Olha quem tá aqui, ó Grande China da Vila Formosa Na verdade ele é da Vila Carrão Mas eu não sei porque que é da Vila Formosa Por quê? Qual que é o apelido? Colocaram? É os três bairros, né, que é o que eu adoro Vila Formosa, Vila Carrão e Vila Santos Ameida Exatamente, eu também sou de lá Os caras começaram primeiro que eu, né Certo? Ajuda a nós aí, ó Se inscreve no canal, compartilha Ativa o sininho Certo? Dá uma moral aqui pro China Meu parceiro, a gente tem música e composição O canal tá bonito E é isso aí, rapaziada Nós vamos fazer dois negócios aqui, ó Essa aqui, ó, vários samba que eu fui Ver ele tocar e eu pedi China, canta aquela lá Essa é bem do pagode de 90 mesmo, hein, rapaziada Tá bom? Vamos lá em China Vamos lá então Um, dois, três, hein Quem me fez feliz me fez sofrer Deixando comigo ser esquecido Hoje eu vivo triste, pois no meu coração Hoje eu vivo triste, pois no meu coração Só falta motivação Alguém sem ninguém não é nada Que eu não sou nada Sem alguém Alguém sem ninguém não é nada Quero esquecer tudo que sofri Preciso de que me faça feliz Eu quero me libertar Pois a beleza de um amor Amar, amar, amar Amar, ei Amar, amar, amar Amar, ei Amar, amar, amar Amar, ei Amar Amor Por favor, não me deixe só Amor De mim tem a dor Amor 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 Por favor, não me deixe só Amor De mim tem a dor Amor E não mereço sofrer Que gratidão É a pena, menino Do meu coração Tantas vezes errou Tantas vezes errou E eu te perdoei Tantas vezes chorou E eu te consolei Amor Agora preciso de ti Amor 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 Nós aí no canal, tamo junto rapaziada Valeu, até o próximo vídeo Valeu, tchau gente